Música Um acidente na área central de Umarama deixou duas pessoas feridas no início da tarde de terça-feira. A colisão envolvendo um carro e uma moto aconteceu no cruzamento entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua Governador Neibraga. A condutora do carro, uma mulher de 60 anos, está com a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa. Na moto havia dois jovens, o condutor, de 21 anos, e na garupa uma moça, de 22. Ainda não foi confirmado o que realmente teria acontecido, já que somente uma das partes foi ouvida e as informações de pessoas que teriam visualizado o acidente chegaram de forma desencontrada à polícia militar, que registrou a ocorrência. Por volta das 13h e 20h, a PM foi acionada referente ao acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Castelo Branco com a Neibraga. Chegado ao local, foi confirmado o acidente envolvendo um carro e uma moto. Posteriormente, fizemos o que cabe à PM, que é a documentação, e os mesmos foram socorridos pelo SEAT. Quais informações a polícia tem ali sobre o sentido que cada veículo trafegava? Já deu para levantar alguma informação? Inicialmente, só pegamos o testemunho de uma das partes, que é a condutora do carro, que ela seguia no sentido da Castelo Branco para a Neibraga. A da motocicleta, por estar sendo socorrida, ainda não conseguimos pegar essas informações. E essa condutora desse automóvel, ela está com a CNH suspensa, é isso? Qual o procedimento agora? Exatamente. A pessoa se encontra com a CNH suspensa. Como a suspensão dela se deu antes do Covid, ela vai ser encaminhada à 7ª SDP para as providências cabíveis. E já em relação aos veículos, tanto a moto quanto o carro? A moto estava em dia, foi liberada no local. O carro, por conter débito, será recolhido ao pátio do 25º Batalhão. O jovem trabalha em uma agência bancária, a poucos metros do local do acidente. Ele foi socorrido pelo SAMU. Já a moça, que estava na garupa, sofreu uma fratura de fêmur e foi socorrida pelos bombeiros. Nós fomos acionados para atender uma colisão automoto, na governador Neibraga com a Castelo Branco. Nos deparamos no local com uma moça de 22 anos com uma fratura de fêmur. Nós fizemos a imobilização conforme manda o protocolo, estabilizamos ela no interior da ambulância e deslocamos até o OPECAM. Já a outra vítima foi atendida no local por uma equipe do SAMU. Positivo. A outra vítima, que era o condutor do veículo, foi atendida pelo SAMU. Música